Olá, bom dia. Já estamos no ar com o governo agora. Começa a ser paga amanhã a parcela extra de R$ 300 do auxílio emergencial para os beneficiários que não participam do Bolsa Família. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações. De acordo com o novo calendário, recebem amanhã o auxílio extensão os nascidos em janeiro. São integrantes do Cadastro Único e que solicitaram o benefício no aplicativo de celular. Na sequência, em 5 de outubro, recebem os nascidos em fevereiro e assim por diante até o dia 1 de novembro. E hoje, o auxílio extensão de R$ 300 será pago a 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 9. E também nesta terça-feira, a Caixa libera saques do auxílio emergencial para 4,1 milhões de trabalhadores nascidos em março. O governo calcula que o impacto fiscal das medidas de combate aos efeitos da pandemia deve atingir R$ 607 bilhões em 2020. Mais da metade desse valor é relativo ao pagamento do auxílio emergencial. E para encerrar aqui no Planalto hoje, o presidente Jair Bolsonaro sanciona o projeto de lei que aumenta a punição para quem praticar maus-tratos contra animais. Glauco de Queiroz para o governo agora. E logo mais às duas da tarde, a Caixa Econômica Federal divulga as informações sobre o calendário de pagamentos. A TV Brasil vai transmitir ao vivo. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal realizam hoje a Operação SOS, que apura irregularidades na área de saúde no Pará. Segundo a CGU, foram identificadas fraudes na contratação de organizações responsáveis pela gestão de hospitais de campanha em Belém, Marabá, Santarém e Breves. Esses hospitais foram instalados para enfrentar a pandemia de Covid-19 no Estado. São cumpridos 40 mandados de busca e apreensão no Pará, em Goiás e no Rio Grande do Sul, além de 12 mandados de prisão temporária. Explorar riquezas com responsabilidade e sustentabilidade. Este é o objetivo do novo programa Mineração e Desenvolvimento lançado pelo governo. Algumas das metas são atrair investimentos e ampliar a participação do setor na geração de emprego e renda. O setor de mineração representa 2,5% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país e gera cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. A ideia do programa é ampliar essa participação na economia. Nós sonhamos, apesar do ministro, mais do que com a morte, realmente agregar valor naquilo que nós temos para o futuro. O programa Mineração e Desenvolvimento começou a ser elaborado no ano passado e foi apresentado aos representantes do setor. São 110 metas que vão desde o desenvolvimento da pesquisa até o estímulo a novos empreendimentos. Agilizar as concessões de títulos minerários e aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e controle também são objetivos do documento. Algumas questões tratadas no programa refletem o necessário avanço para termos um novo cenário da atividade da mineração e nos colocarmos em posição de vanguarda, não apenas como produtores de insumos minerais, mas também, presidente, como detetores de uma cultura inovadora para o setor. Outras ações são melhorar a segurança de barragens de rejeito de minério, estimular a implantação de minas de baixo impacto ambiental, facilitar o financiamento e atrair investimentos e combater a mineração ilegal. Com o plano, mais empresas devem adotar a mineração sustentável. Um dos pilares dessa proposta é exatamente a mineração sustentável, a mineração responsável. Isso é possível sim, você conciliar a atividade de mineração mantendo a sustentabilidade. A maioria das empresas hoje já pratica isso e agora o governo apoiando. Eu não tenho dúvida que a tendência é que a gente só tenha mineração responsável e sustentável. Professores interessados em elaborar e revisar itens do Exame Nacional do Ensino Médio podem se inscrever para o processo seletivo a partir do dia 5 de outubro. Para participar é preciso ser professor efetivo da rede pública. Eles vão criar e revisar questões em todas as áreas do conhecimento cobradas no Enem, como português, matemática, história e geografia. O edital está disponível na página do INEP. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras informações também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. A gente fica por aqui.